Vamos, hein? Vamos embora, galera! Bom dia, Pebaiada! Faça chuva ou faça sol. Esse é o Peba no pedal. Tá aí o Wellington, Ailton e o Valdemir aí, ó. Em frente ao West Show, no Poço de Piranga, porque a gente tá chovendo. Então é um bom ponto pra gente parar pra poder encher o pneu e esperar a galera chegar ali em caso de chuva. O Afibio, o Valdemir, Ailton com barba ruiva e o Wellington aí, ó, com vocês. Então, clica no sininho, curte o canal, esse é o Peba no Pedal Bike Curve. Vamos que vamos! Partiu! Barra de Guaratiba, o nosso quintal. Asfalto, areia, show de terra, é uma declaração de amor pra minha bicicleta. Bem-vindo ao Peba no Pedal, o melhor canal de bike do YouTube. Vamos que vamos! Estamos aqui, ó. Vou ver o parceria, fala pra mim. O que é teu nome? É o Wellington. Félix, o Wellington Félix. É o Pe... Mas o mais Peba é aquele cara lá, ó. Tá lá na frente lá. Menino maluquinho. É o Highlander da parada. Vamos que vamos, meu irmão! Caquinho é Peba demais! Bora, bora, bora! Vambora, seus Peba! Pedala, Valdemir! Valdemir, Highlander, Alfibio. Valeu, Wellington! Pebas! Mato Alto! Bom dia, seus Pebas! Estamos aqui, ó. Ailton. Maurício. Maurício. Valdemir, Highlander, Alfibio. O cara é pica da regaláxia. Estamos aqui no Mato Alto. Vamos fazer o pedal aí. Pedal molhado hoje, né? Porque faça sul, chupa ou faça sol. Esse é o Peba no Pedal. Bom dia, galera! Vambora, Maurício! Tá chegando! Vambora, Girão! Vambora, Valdemir, Highlander, Ailton! Vamos lá, cara! Falta pouco! Bom dia, bom dia! Bora pedalar! Ó, é assim, desde a época da rodinha Fazendo barulho no pneu com a latinha, lembra? É! É muito melhor queimar calorias ao invés de combustível, irmão! Seja ecologicamente consciente A vida é simples como a magrela É tão gostoso quando a gente sai assim pra pedalar Amo tanto tudo que tem nela Carada bem, neuzinho da magrela No asfalto, areia e o chão de terra É uma declaração de amor pra minha bicicleta Eu e ela Eu e ela Eu e ela Ela é meio sem jeito E é tão silenciosa Cheia de defeitos Do jeito que o pai gosta Se eu tô inseguro e freio Ela subia a rua inteira Olha Carrego ela nos ombros E a gente tira a onda Ainda nem tô pronto Ela já ofereceu carona E se eu tomo Eu me machucar Beleza, peba! Aí, ó! Como eu falei Valdemir, Railândia Bom dia, Barra de Guaratiba! Bom dia, Barra de Guaratiba! Bom dia, Barra de Guaratiba! Maurício! Um abraço aí, Carlões! Pedrão, Braz, Brunão Vamo junto, hein? Chegamos, hein? Prazer! Chegamos! Barra de Guaratiba, como eu falei Sol Almazão Almazão Suave na nave da flat Eu, Maurício, Valdemir, Ailton Vamo curtir a praia Enquanto vocês tão aí no sofá É o que eu falo Sai do sofá e vem pedalar Beba no pedal Esse é o canal Beleza, beleza, seus beba! A gente tá onde? A gente tá na delícia da Fabi Que é nosso ponto de contas Essa aqui, ó! É aqui em Guaratiba, hein? Guaratiba! É a parada obrigatória dos bebas, tá? Um abraço Curte o canal Ative o sininho Esse é o beba no pedal Faça chuva, faça som Beleza, galera? Não dá pra passar aqui E deixar o Brunão Sem participar aí do nosso pedal Gente boa, melhor que nós temos, hein? Fala com a gente, Bruno! Eu tava bonito, pô! Cheguei aqui, acordei o cara, pô! Você não foi, mas você tava no nosso coração Vamo junto, hein? Abraço! Mais um pedal, suave na nave Eu, Wellington, Ailton, Valdini, Highlander Pico da Terra Galáxia E o Maurício que já partiu pra casa dele Um abraço aí a todos Clica no sininho Curte o canal Esse é o beba no pedal Um abraço! Seja ecologicamente consciente A vida é simples como a magrela É tão gostoso que o da gente